Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam aí todos muito bem, tá? Bora? Tem caixinha da Avon, vamos abrir pra gente ver o que veio na campanha 13, tá, gente? Sabe que é campanha? Deixa eu ver aqui, meninas, eu já tô perdida. Campanha 13, tá, meus amores? Campanha 13. E já vou falando a vocês que a Avon tá difícil, tá faltando muito produto, tá, gente? Eu fico muito triste pelas pessoas que têm as clientes, é pra mim, essa caixa é minha, mas se eu tivesse alguma cliente esperando, com certeza essa cliente ia ficar muito decepcionada. E a gente fica muito triste, eu fico triste pelas meninas aí, pelas pessoas, né, que revendem a marca, né? Passa aí pras suas clientes, as clientes estão esperando e não vem o produto. Eu pedi um chinelo cártago já, é a terceira vez que eu peço esse chinelo, não veio. Comprei o kit dos pincéis todinhos, o kit todo, só veio, vou até mostrar pra vocês, faltou, deixa eu ver aqui que eu tô olhando aqui, ó, tá, gente? Na nota, faltou o pincel para pó, cabuque, faltou o pincel pra base, cabuque, faltou o pincel leque e um chaveiro e um cártago maiorca, o chinelo do meu marido, tá, gente? Que é a terceira vez que eu já peço e não veio. Então, fica muito chato, porque tem muita gente que tá dependendo, tem o dia dos pais aí e vão ficar na mão, porque a vão tá fogo, gente, muito chato, muito chato mesmo. Mas bora lá, vamos enfrentar, né? Ó, veio o plástico bolha colado aqui na caixa, não dá nem pra tirar, tá, gente? Vou deixar assim, mostrar pra vocês que veio o tênis do meu marido que eu pedi olímpicos, ó, pedi esse tênis pra ele, ó, tinha pedido chinelo também, né? A caixa da Olímpia, espero que dê pra vocês verem, ó, tá? E ele é assim, deixa eu mostrar pra vocês, é muito bonito o tênis, eu gostei bastante, tomara que sirva pra ele, né? Porque às vezes dá diferença, ó, ele é assim, eu achei muito bonito, ó, meninas, pra quem quer ver, esse aqui é o tênis da marca Olímpicos, eu achei muito bonito, tá? Então, deixa eu mostrar os dois, que eu acho que fica bem legal, né, gente? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó, os dois pares de tênis, ó, muito bonito, todo preto, eu achei um solado bem legal aqui, ó, bem forte, é um tênis bem forte, tá, gente? Ó, muito bonito o tênis, eu gostei bastante, então veio o tênis dele, tá? E o chinelo não veio, tá? Então vamos continuar. Veio esse perfiladores, acessórios pra depilação, eu gosto pra depilar a sobrancelha, eu uso mais esse aqui, ó, adoro esse aqui pra passar na sobrancelha, tá, gente? Eu não enxergo muito bem pra tá tirando com pinça, então eu acho que a lâmina foi muito legal pra resolver esse problema, então pedi pra mim, né? Veio também, deixa eu ver aqui, veio também esse de alho, né? Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, todo mundo conhece, mas bem forte, parece ser bem forte, ó, vermelho, pra triturar alho. Veio também, veio também esse daqui, que ele é um... deixa eu ver se eu consigo abrir, tá, meninas? Espera aí um pouquinho só, eu vou rasgar aqui pra tá mostrando pra vocês. Veio que eu consigo tirar aqui, foi o pacote, tirei. Ó, meninas, veio um selinho aqui, ele é assim, ó, tá, ó, é um acrílico, né? Pra colocar batom, pincéis, ó, assim, ó, tá, ó, ele é desse jeito, achei bem bonito, achei bem bonito mesmo, veio, comprei pra mim também, desculpa o barulho. Gente, eu amei esse aqui, esse aqui é o Far Away Glamour, mas eu achei que era o grande, tá, gente? Ele tava até por 20 reais na revista, e quando eu vi, nossa, eu fiquei mais apaixonada ainda. Uma que eu sou apaixonada por essa fragrância, que é o Far Away Glamour, já tenho até, acho que o outro fechado, eu compro mesmo pra ter ali, tá, meninas? Mas ele tem, meus amores, 25 ml, ele é pequenininho, gente, que gracinha, meninas, olha que bonitinho. Ele é pequenininho, 25 ml, gente, ó, ele cabe na palma da minha mão, ó. Deixa eu pôr nessa mão pra vocês verem melhor, ó, olha que pequenininho, 25 ml, gente, eu me apaixonei por ele. Dá pra levar, um dia que a gente puder voltar a viajar, né, gente? Dá pra levar na bolsa, mas quem vai comprar aí, eu não notei o tamanho dele, tá, gente? Mas ele é do pequenininho, tá bom? Ele é uma miniatura, miniatura do Far Away Glamour, gente. Eu me apaixonei, fiquei muito encantada e amei, gente, amei demais da conta. Como eu gostei dele, achei ele muito bonitinho, pequenininho, bom pra levar quem trabalha, levar numa necessaire, sabe, gente? Ó, top, amei. Então, bora lá, deixa eu ver aqui. Ó, meninas, veio os pincéis, ó, só vieram quatro pincéis. Vou mostrar pra vocês, só veio esses, deixa eu mostrar rapidinho, porque já tem, já tem muitas, muitas resenhas, né, desses, dos pincéis. Eu vou cortando aqui, tá, gente? Eu espero que vocês tenham paciência. Ó, esse aqui, deixa eu tirar daqui. Ui, meninas, tá difícil, viu? Ó, esse aqui, ele é o pincel pra blush, ó. Esse é o pra blush, ele é assim, ó, bem bonito o acabamento, ele aqui tem um rosê bem bonito, tá, gente? Ó, ele é aquele que tem aquela ponta, né, assim, ele fica de assim, né, pra passar blush, contorno também, fica muito bom passar contorno com ele, fica muito joia. E aí, ele é maravilhoso, né, meninas? Então, ele vem assim, ó, aí você põe a capinha, então já vou deixar até aqui dentro do meu, do meu, é, do acrílico ali, deixa eu mostrando pra vocês. Infelizmente, não veio todos, né, meus amores? Esse daqui é o pincel para esfumar, veio o pincel para esfumar, que também, ele é bem gordinho, ó, dá pra vocês verem, ó. Todos eles são rosê, que tem uma, um dourado, que é meio rosê, mais ou menos assim, ó. O acabamento é muito bom, tá, meninas? E vem a capinha também, ó, não sei se dá pra vocês verem, eu tomei a fora aí, né? Veio também, eu tô cortando pra ir mais rápido, tá, gente? Bora lá. Veio também esse aqui, que é o pincel pra base, ó, que eu não gosto muito de usar pra base, mas veio o pincel pra base, ó, a capinha transparente, bem bonitinho, ó, os pincels são tamanho bom, cabo, bem legal, né, gente? Pena que não veio todos, né? Mas aí vamos ver se aos poucos a Avon vai liberando aí, né, pra gente, né, é uma pena. Ó, aqui, esse aqui, ele é um pincel, deixa eu ver aqui, do de sobrancelha, gente, achei bem legal, achei bem legal mesmo. Aqui vem a escovinha pra gente escovar, né, a sobrancelha, e desse lado ele vem, ele é assim, ó, bem legal pra gente fazer a sobrancelha, tá, gente? Passar aí a sombra ou alguma coisa assim, tá? E aí ele vem a capinha pros dois lados aqui, ó, achei bem bacana. Depois eu mostro pra vocês, eu coloquei aqui, ó, ó, ficou assim no meu acrílico, ó, tá? Ó, ficou bem legal, né, meninas? Então, bora lá, vamos continuar, tá? Veio também esse Simple Delicate aqui, que eu gosto muito desse aqui, que é o Fresh, tá, meninas, ó? Eu gosto, é o sabonete íntimo, né? Eu gosto desse, do verdinho, é o que eu gosto, os outros eu compro, mas esse aqui é o que eu mais gosto de usar, tá? Eu acho bem legal eles, gosto muito. Deixa eu trazer pra cá. Veio também, meninas, esse produto Marilu, Marilu, é uma escova, ela é toda com brilho, ó, com glitter, tá vendo aí? Acho que dá pra vocês verem o glitter, ela é bem legal, gente, bem anatômica pra pegar, ó, pra desembarassar o cabelo, achei bem legal, ó. Ó, as cerdas dela é assim, ó, muito boa, e aqui é o lado que tem o glitter, tá? Bem legal, gostei bastante. É, você comprando, acho que dois batons desse aqui, ó, dois batons dessa linha Ultra Cremoso, você ganhava a correntinha, ó, que vem aqui, né, a Avon, a cada dois batons ganhava essa choker, choker, né? Deixa eu mostrar pra vocês ela, como ela é, vem no saquinho, né? Deixa eu ir mostrando, ó, gente, ela é assim, olha que gracinha, ela é toda de pedrinha, meninas, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, eu acho que assim é melhor, olha lá, ó, tá vendo? Ó, ela é toda de strass, é uma choker de strass, ó, tem as pedrinhas, eu espero que dê pra vocês verem, né, ó, eu espero, ó, toda de pedrinha, tá, meninas? Eu gostei bastante, ela é uma choker, ó, de pedrinhas, tá, ó, vou colocar na frente, vou ver se eu consigo, porque eu tô bem ruim aqui, tô meia torta aqui hoje, né, meninas? Ó, e vou tentar colocar aí pra vocês verem, mas acho que deu pra vocês verem que é uma correntinha, aquela que fica bem grudadinha no pescoço, de pedrinhas, de strass, muito bem acabada, tá, gente? Muito linda, linda, linda mesmo, eu amei, pra usar com outros colares, vai ficar bem legal. Aí vieram, deixa eu mostrar pra vocês, pegando aqui, tá, meus amores? Vem, veio, é, eita, vieram cinco, é, batons, eu já tenho dois, eu comprei dois pra guardar, tá, gente? E tem dois ou três aqui que não é meu, tá? Vieram esse rosa queimado, eu acho que são dois, aqui, ó, são, deixa eu pôr aqui pra mostrar melhor, pra não cair no chão, né? Então são dois, rosa queimado, é o mesmo, tá, gente? Um é meu, outro é pra presente, ó, rosa queimado. Vieram, é, um, acho que é dois canelas, se não me engano, é, vieram dois canelas, ó, canela, essa cor é linda, gente, que batom maravilhoso, eu tô apaixonada neles, gente. Eu já usei esse canela no meu tempo de moça, sabe, gente, esse canela aqui. Muita gente de vocês, eu acho que já usou também. Então veio um pra mim guardar, aí um é presente, canela, e veio um que chama rosa tulipa, tá, gente? Ó, rosa tulipa, tá? Não vou abrir porque é pra presente, tá, meus amores? Então vieram esses, e veio também esse marque bastão de acabamento iluminador. Gente, que isso é maravilhoso, olha, é lindo, ó, papel, ele é maravilhoso, ele vem assim, ó, ele é desse jeito, é da marque, né, da Magix, da marque. Gente, aqui a gente roda pra subir, olha, gente, que coisa linda esse iluminador. Até pra usar como sombra no começo dos olhos, eu vou tentar passar aqui pra ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês o brilho disso. Olha isso, meninas, será que eu vou conseguir, olha isso, meninas, ele é um rosa, é, vocês não reparem as minhas, as manchinhas, mas ele, olha isso, meninas, que coisa mais linda. Ele é um rosinha, um rosê, bem clarinho, sabe, gente? Deixa eu fazer assim, ó, porque eu acho que vai dar pra mostrar. É isso aí que vocês estão vendo, meninas, que coisa, ó, é isso aí, agora melhorou, desculpa. Olha que coisa linda, eu quero usar como sombra também, gente, eu fiquei apaixonada nisso aqui, gente. Esse aqui, ele é o Cristal Pink, não sei se vai focar aí, mas ele é o Cristal Pink, tá? Que de pink não tem nada, tá, meus amores? De pink não tem nada, ele é um rosêzinho bem clarinho, um pérola, um champanhe. Vou falar assim, ele é um champanhe, tá? Maravilhoso, dá pra usar como sombra, dá pra usar como, pra iluminar, acho que o arco da sobrancelha. Ah, eu acho que vou testar, depois eu falo pra vocês. Veio também esse tromba de elefante, ó, esse aqui, não sei se eu já tenho, mas eu pedi de novo, ó. Ele é, eu gosto de passar nos pés também, esse tipo de roxo, de vinho, bem escuro, roxo, bem escuro, eu gosto muito de usar nos pés também, tá? Então, esse aqui é o tromba de elefante, gostei também. Esse aqui, ó, é da linha Progel, da linha Progel, a caixinha tá aqui e ele é o Garota Veneno, Garota Veneno. Eu não sei se vai focar aí, mas é essa cor lindíssima aqui, meninas, que cor bonita. Ele é uma cor, ele é um maravilha, gente. Sabe aquele maravilha? Eu não sei se vocês estão me entendendo, não é vermelho, aí tá parecendo vermelho, mas não é, tá, gente? Ele não é vermelho, ele é um maravilha mesmo. Gente, aquele mistura de um vinho, do rosa e que dá aquele maravilha, sabe? Que ele é uma cor linda, gente, chama Garota Veneno. Maravilha, lindo, gente, ele é lindo, 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 eu me apaixonei por ele. E veio também da linha Procolor 60 segundos, que é maravilhoso, né, gente? Isso aqui seca muito rápido nas mãos, que ele chama Expresso, gente, Expresso. Ele é, ó, é isso daí, ele parece um cobre, é o que vocês estão vendo aí, ó, parece um cobre, né, ó. Então, muito bonito, meninas, depois eu vou usar e eu venho nesses toquinhos que tá minhas unhas, né, mas tem que fazer do mesmo jeito. E aí eu venho falar pra vocês, tá? Vamos ver se ficou mais alguma coisa aqui, acho que não. Meus amores, essa foi a campanha 13. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a todos nós, né, gente? Espero que cada um de vocês esteja muito bem e, se Deus quiser, né, a gente passar por tudo que a gente tá passando aí e olhar pra trás e falar, vencemos, né, gente? Então, um beijo no coração de vocês, esse coraçãozinho lindo aí, minhas crianças, e a gente vai se vendo, tá? Um grande beijo, tchau! 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 Tchau!